Para o ano de 2021, este ano, o domingo da Páscoa será no dia 4 de abril. E teremos as cinzas, o início da quaresma, a 17 de fevereiro, a ascensão, a 13 de maio, Pentecostes, a 23 de maio, o primeiro domingo do advento, a 28 de novembro. Cristo, hoje e sempre. Cristo, ontem, hoje e sempre. A Ele, a glória para sempre. Amém. Então, na solenidade da epifania, sempre se anuncia quando serão as festas do ano. Pedimos força e coragem neste ano que inicia já com grandes desafios. É só olhar para o povo de Manaus, a quem mandamos, por nossa solidariedade, o nosso abraço, a situação dramática. Todos os estados do Brasil estão em aceleração nesta pandemia. Pedimos e suplicamos por todo o nosso povo para que logo venha a vacina. A vacina não é para um bem pessoal, é um bem coletivo. A pessoa dizer, eu não vou ser vacinado, como até autoridades dizem, isso é uma insanidade, uma inconsequência. A questão de tomar vacina não é porque eu gosto, é porque nós necessitamos e eu tomo para o meu bem e para o bem do outro. Para o bem de todos, para o bem comum, nós vivemos um momento de individualismo tão grande que somos incapazes de enxergar o outro. Ou só enxergamos quando aplaudem. Nós temos que enxergar sempre quando choram, quando estão doentes. Estar com as famílias que veem os seus entes queridos sendo colocados em frigoríficos. Do lado de hospitais, pessoas novamente morrendo em fila, de espera. E a lentidão para que se tomem providências, para que se socorra o nosso povo. Isaías nos diz, eis que a terra está envolvida em trevas e nuvens escuras cobrem os povos. É o que nós estamos vivendo. Trevas. Trevas da incompetência, da incoerência. Trevas da insensibilidade diante da dor do nosso povo. Da dor no abandono, do desemprego. As trevas da doença, da falta de socorro, da falta de moradia. Hoje no café da manhã, dos irmãos de rua, eram mais de 500. E a tendência é aumentar. A ajuda imersencial acabou. Janeiro não tem mais. É a treva. E é preciso que o nosso povo levante os olhos e vejam a luz. A luz que nos fará ficar radiantes. A luz, e como nós cantamos no salmo, que libertará o indigente que suplica e o pobre a quem ninguém quer ajudar. Terá a pena do indigente e do infeliz. E a vida dos humildes salvará. É isso que nos diz o salmo 71. Que nós cantamos nessa celebração. Paulo, na carta aos Efésios, vai dizer desse mistério. E qual é o mistério que é revelado pelo Espírito? Todos são admitidos à mesma herança. Todos. Todos. Todas. Todos, todas são admitidos à mesma herança. São membros do corpo. São associados à mesma promessa em Jesus Cristo. Por meio do Evangelho. Esse é o grande mistério. E é um grande anúncio da epifania. O amor de Deus é para todos. O amor de Deus é para todos. E é para todos a partir dos fracos e dos pequenos. O texto de Mateus que nós ouvimos hoje, na solenidade da epifania, que está no número do capítulo 2, de 1 a 12, ele primeiro nos faz um convite. Tira da cabeça toda a fantasia. Vamos ler o texto. A epifania foi toda cheia de enfeites bonitos. São bonitos. Fazem parte da infância. Fazem parte da nossa vida. Fazem parte da cultura popular. Mas vamos ver o que diz o texto. Primeiro, esse texto, ele é bem contextualizado. Jesus nasceu na cidade de Belém, na Judéia. E no tempo do rei Herodes. Um rei imposto. Um rei não legítimo. Um rei que não era judeu. Um rei tirano. Um rei genocida. Que matou até seus filhos. Um rei apegado ao poder. Esses dias uma jornalista me perguntou. Mas depois a emissora editou. E não publicou. Mas ela me perguntou aqui mesmo. Se o senhor tivesse poder, o que o senhor faria para mudar a situação? E eu respondi para ela. O poder nunca muda a situação. O poder se perpetua. Por isso que nós não temos que almejar o poder. O poder só se perpetua. Quem está no poder só quer se perpetuar. E vai fazendo tudo para manter seus privilégios. Imagine agora. Até o benefício de prestação continuada. Será menos acessível ao povo. Será menos acessível aos pobres. E nesse tempo do rei Herodes. O rei Herodes não precisa ser nem muito apresentado. Porque ele parece que está aqui pelo Brasil. E não é tão diferente dos que exercem o poder aqui. Eis que alguns magos do oriente chegaram a Jerusalém. Primeiro nós temos bem claro aqui. Não diz que eles eram reis. Embora até no canto falemos os reis magos. Mas eles não eram reis. Não diz que eles eram reis no texto. Diz alguns magos do oriente. E também não diz quantos eram. A tradição fala de três por causa dos três presentes. Mas diz alguns magos do oriente. Quem eram os magos do oriente? Eram visionários. Astrólogos. Pessoas que observavam os sinais. Eram gente muito desconsiderada. No próprio livro dos provérbios. Os condena. Os fala que são pessoas da magia. Eles eram considerados embusteiros. Eles faziam tráfico de influência. Os magos do oriente. São os que chegam a Jerusalém. Para buscar a novidade. Não são os piedosos de Jerusalém. Nem o rei impostor. São os magos desconsiderados do oriente. Que dizem. Vimos a sua estrela no oriente. Por isso que Herodes ficou perturbado. Ele matou até os filhos. Para não dividir o poder. Ele não queria dividir o poder com ninguém. Do poder não vem nenhuma mudança. O que o poder precisa é ter pressão. O poder não quer mudar nada. Quer manter os seus privilégios. Por isso que ele ficou perturbado. Assim como toda a cidade de Jerusalém. Mateus propõe em Jesus. Um poder alternativo. Uma maneira alternativa de sociedade. Por isso que eles se assustam. Aqueles que estão estabelecidos pela força. Às vezes até de uma democracia formal. De uma maioria que não é capaz de discernir. Fica perturbado com a possibilidade de vida para todos. Com a possibilidade de comunhão, de solidariedade, de fraternidade. Por isso que faz o rei impostor. Ele reúne os sumos sacerdotes e os mestres da lei. Que coisa, né? O poder gosta de utilizar o sagrado e a religião com seus próprios interesses. Cada vez fica mais parecido com a nossa realidade. E perguntavam-lhes. De onde é que vai vir a novidade? Aonde? E eles responderam. Em Belém. Imagine. Uma cidade onde não terá um rei. Mas um pastor. É interessante. Se você for procurar na Bíblia. De onde vem essa estrela. E quem fala dessa estrela. Por isso que Mateus retoma a estrela. É o Balaão. Lá no livro dos números. Um visionário que tinha uma jumenta que falava. E ele que fala dessa estrela. Que vai anunciar uma novidade. Por isso Herodes não gosta. Quem está no poder não quer novidade. Não quer mudança. Talvez a palavra que mais assuste nesse momento é mudança. E Herodes é o mesmo método. Os Herodes de ontem com os Herodes de hoje. Chamou em segredo os magos. E procurou saber cuidadosamente. E disse ainda. Vão procurar. Peguem informações exatas sobre o menino. E me avisem. Parece que foi aí que se criou o SNI. O Serviço Nacional de Informação. Mandou lá buscar a informação. Saber onde estava. Para que eu vá. É tão impostor que ainda mente. Ele quer saber para matar. Não saber para adorar. Para respeitar. O que é importante nesse texto. Quem reconhece a estrela, a luz e a nova possibilidade. É a margem. Os descartados. Os que estão à margem de tudo. Os magos foram adiante. Foram procurar. E a estrela de novo apareceu. Eles sentiram uma grande alegria. Mateus vai falar várias vezes da grande alegria. A grande alegria. Dos que reconhecem Jesus vivo e ressuscitado. Encontram Maria. A mãe do menino. Com o menino. Eles se ajoelham. Oferecem seus presentes. E são avisados em sonho. Mateus fala muitas vezes do sonho. São avisados. Para não voltar a Herodes. Ouçam bem. Não voltar a Herodes. E retornaram para a sua terra. Seguindo outro caminho. Porque o centro do poder. Onde está o rei impostor. É um reinado de morte. E a estrela. É o próprio Jesus. A luz que brilha. Para que todos sejam respeitados. Para que ninguém seja discriminado. Para que a vida seja humanizada. Para que todos tenham condições de vida com dignidade. É isso que nós pedimos hoje na festa da Epifania. Que os magos tragam para nós o presente da vacina. O presente de um SUS que seja respeitado. De uma saúde que seja dignificada. Que o nosso povo seja respeitado. Nós vamos cantar no final da missa. Ele nascerá de novo. Ele nascerá do povo. Ele nascerá a partir dos fracos e dos pequenos. Não busquem nos grandes o que está nos pequenos. Não busquem nos poderosos o que está nos pequeninos e nos enfraquecidos. Escolham outro caminho. Não sigam o caminho do poder nem dos poderosos. Siga o caminho do amor. Siga o caminho do amor. A festa da Epifania. A solenidade da Epifania. Para abrir bem os nossos olhos. E a sermos capazes de discernir a novidade do amor. A novidade do amor é Jesus. Que dá a vida por todos nós. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs.